Hoje caiu a segunda parcela do 13º salário. Em épocas de crise tem gente que aproveita para tentar fazer esse dinheiro render. Aqui na região a procura por nanofranquias tem aumentado. 799 reais. Esse é o valor necessário para quem quer começar um negócio nesta franquia de Rio Preto. Valor que coube direitinho no bolso de Rosângela. Ela é enfermeira, mas presta serviços sem nenhum tipo de vínculo trabalhista. A maneira que ela encontrou para voltar ativa no mercado foi se tornar uma franqueada. Para mim, que estou afastada da área hospitalar já há algum tempo, foi uma coisa que veio a calhar. Por quê? É uma maneira de estar ganhando um dinheiro extra, a proposta muito boa, por um preço muito bom e fazendo aquilo que já é próprio da gente. E para quem pensa em ter o próprio negócio no setor do franchising não precisa de muito. Investindo apenas o 13º salário, você já pode se transformar no mais novo empreendedor da cidade. Nesta franqueadora os prestadores de serviços se tornam franqueados. Pedreiros, cuidadores, fotógrafos recebem em troca dos valores pagos toda a assistência e treinamento necessários para a realização de um bom trabalho. E como o investimento é muito baixo, uma das rendas mais utilizadas neste período do ano tem sido justamente o 13º salário. Então por isso ele está buscando investir uma parte do seu 13º para que com isso ele tenha no ano de 2017 não só um plano B, mas um plano A. Ele venha a ser um microempreendedor individual e com isso ele possa dormir mais tranquilo. Aqui nesta outra empresa o investidor precisa disponibilizar uma quantia um pouco maior. A partir de 15 mil reais é possível dar início ao negócio. Como o trabalho é fazer a ponte entre o estagiário e o empregador, o gasto com material é muito pequeno, garantindo assim bons resultados. Investir em uma franquia, seja ela qual for, é um bom caminho porque essa pessoa está investindo um dinheiro em algo que já é testado, já é aprovado. Em qualquer negócio alguns cuidados devem ser levados em conta e se o investimento disponível for o 13º, a especialista dá as dicas. Primeiro uma análise desse negócio que ele está pretendendo investir. É um negócio, quem está por trás desse negócio é alguém que tem experiência no segmento, que marca é essa, qual o suporte que ele terá, qual o apoio e não investir num negócio que de repente acabou de surgir e ele possivelmente pode ficar sem esse apoio na gestão do negócio dele.